Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra ensinar vocês como resgatar o código gratuito do Boosteroid. Vocês sabem que toda semana eu tô trazendo aqui um código grátis, né? Até o final de junho, um código grátis do Boosteroid pra você resgatar e testar o serviço de 3 dias ou de 7 dias. Esse código é válido apenas pra uma pessoa, né? A primeira pessoa que resgata. E eu tô trazendo sempre em um vídeo durante a semana, né? Um dos vídeos que sai na semana tem esse código. E aí, caso você também receba por outros youtubers, né? Outros canais ou pelo próprio Boosteroid, algum sorteio. Então você já vai saber aqui como resgatar códigos grátis ou códigos de desconto do Boosteroid nesse vídeo aqui. Então fica aí, deixa o like e se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Aliás, vou mostrar como resgatar tanto no PC como no celular. Então vamos lá! Então vamos lá, né? Estamos aqui na tela do Boosteroid, né? E caso você nunca tenha acessado o Boosteroid, vou deixar o link aí na descrição e nos comentários, você vai cair nessa página aqui. E aí você vai ter que clicar aqui em Seguin. E aí você vai fazer login, né? Caso você nunca tenha feito, vai fazer o seu cadastro. No caso, eu já tenho cadastro. O cadastro é bem simples, né? Tem as suas informações, às vezes o seu número de celular, algum identificador aí, né? Pro serviço identificar quem está se cadastrando, basicamente como qualquer outro cadastro. E aí você vai chegar nessa tela aqui, que é a mesma tela que eu estou. Então aqui você consegue encontrar os seus jogos, né? Caso você tenha deixado algum jogo como favorito. A biblioteca, que aí são todos os jogos da biblioteca, compatíveis com a biblioteca do Boosteroid, né? Sejam eles gratuitos, e aí você vai conseguir jogar somente com uma assinatura do Boosteroid, né? Sem precisar comprar o jogo, como por exemplo, E-Football, Fortnite que está aqui, CS2, né? Genshin Impact também é gratuito. Ou pagando eles, né? E aí você tem que comprar em alguma loja, como Steam, Epic Games. E tem até as lojas, né? Como por exemplo, Nuvem, que vendem jogos da Steam e às vezes com mais desconto. Vou deixar aí também o link na descrição dos comentários. E aí esses jogos, você compra, por exemplo, um jogo lá, Baldur's Gate, né? Por exemplo, na nuvem, você consegue resgatar ele na Steam e jogar dentro do Boosteroid. E aqui você pode utilizar os filtros, né? Então você pode ver os jogos mais populares do serviço, né? Que seriam os jogos mais jogados. Você pode também ver os novos jogos. Então sempre os jogos que forem adicionados mais recentes vão estar aqui em cima, né? Por ordem crescente ou decrescente, por ordem... Por ordem decrescente ou crescente... Caralho, eu me perdi nessa. Vocês vão ver aqui, conseguir ver aqui por ordem, né? De adição do jogo. Então está aqui, né? Hades 2, foi o jogo mais recente que chegou. Fallout 76 pelo Xbox, né? Então tem jogos compatíveis com Xbox Game Pass. Então tem todo esse esquema, né? O serviço funciona basicamente como o GeForce Now, né? Então você precisa comprar os jogos pra jogar dentro dele ou jogar os jogos gratuitos. E tem também a aba Install, que é uma aba muito interessante aqui. Que traz jogos que não estariam em Cloud Gaming se não fosse aqui pelo Boosteroid, né? Por exemplo, Ghost of Tsushima chegou. Director's Cut, né? A última versão que foi adicionada pela Steam. Está disponível agora no Boosteroid, né? Max Payne 3, Titanfall, Roblox, Star Wars Jedi for Survival, EA Sports FC 24. Enfim, né? Vários jogos que não estariam disponíveis em Cloud estão aqui nessa aba Install. E aí você consegue jogar também comprando eles pelo Steam, às vezes pela Epic Games. Vai depender da loja que ele estiver compatível. E aí você pode até pesquisar aqui em cima, né? EA Sports FC. E aí já vai aparecer com qual loja que ele está compatível, né? Steam e EA nesse caso. Então enfim, é isso, né? Esse é o serviço do Boosteroid. Mas vamos lá agora o que interessa. Então aqui em cima, né? Na opção Subscribe and Play, você vai clicar aqui. E aí tem a opção dos valores aqui do plano, né? Para você assinar. Nesse momento somente está disponível esse plano standard. 9,89€. Caso você queira saber o preço em reais que você vai pagar. Temos o nosso site cloudgamesbr.com. Na aba Compare Cloud Gaming. Eu vou deixar o link aí na descrição dos comentários. Compare Cloud Gaming. No Brasil você vai ver os preços dos serviços de Cloud Gaming. E aí já vai ter o preço convertido. O preço exato ou muito próximo do exato que você vai pagar na sua fatura de cartão de crédito. Então nesse momento aqui do vídeo. Obviamente ele é em euro, né? Então o euro varia ao longo dos dias, né? Cada dia é uma taxa diferente. Por isso esse valor muda, né? Tem taxa de IOF. Tudo está incluso nesse valor. Então R$57,31 se eu assinasse hoje o Boosteroid. Enfim. E aí você tendo um código, né? Esse código que eu vou distribuir, inclusive um deles. Eu vou distribuir agora nesse vídeo aqui. Você vai utilizar ele aqui, ó. Activate Subscription. E aí você vai colocar esse código aqui. E vai clicar em Activate. Caso o Boosteroid, né? Ou algum streamer ou parceiro do Boosteroid, como eu mesmo. Estiver disponibilizando um código de desconto, né? Subscription, desconte. Aí você vai colocar aqui, né? Então desconto é quando tem ali 30%, 50% de desconto. Aí você coloca o código nesse campo aqui e aplica. Aí ele vai baixar o valor. Você vai ver o valor exato que você vai pagar com esse desconto. E no caso do código que eu vou distribuir hoje e ao longo das próximas semanas. Aí sim é um código de assinatura válido por, nesse caso, por 3 dias, né? Vai ter alguns códigos que são de 7 dias. Aí é gratuito, né? Você não vai pagar nada na assinatura. Você vai colocar o código aqui, ativar. E aí ele vai ativar a sua conta pra você jogar durante esses 3 dias ou 7 dias. Isso é muito interessante pra você poder testar o serviço. Não é sempre que tem códigos, né? E nesse caso, em parceria com o Boosteroide, a gente tá trazendo alguns códigos pra vocês. Bom, e no final desse vídeo eu vou trazer um código aqui pra vocês. Antes eu vou mostrar, então, como resgatar o código pelo celular, né? Através do celular. Então vamos lá. E aí você vai clicar aqui, então, no Boosteroide. O link tá aí na descrição e nos comentários. Você vai clicar nesse link e vai ser direcionado exatamente pra essa página que tá na tua tela aí, né? Que você tá vendo aqui no meu celular. E aí você vai clicar em Seguin, né? Vai fazer o login. E eu tô fazendo pelo iPhone, mas se você fizer no Android é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. Então não vou fazer esse processo mais uma vez no Android porque não vai fazer diferença, né? Então aqui eu já expliquei, né? O My Games, Libra e a aba Instal tá tudo igual aqui no PC, só em tamanho menor, né? E aqui em cima, do lado do ícone do Boosteroide, tem esse ícone aqui, mais, né? Você clica nele, bem em cima. E aí vai direcionar pra mesma página que tava na minha tela do PC, onde tem os planos, né? Standard e Ultra. Ultra não está disponível. Standard é o único plano que tá disponível nesse momento. E aqui embaixo as opções, então, Subscription, Desconte, né? Que seria o desconto caso você receba de algum streamer, youtuber ou do próprio Boosteroide um código de desconto, você vai colocar aqui e aplicar. E caso você receba um código de ativação, por exemplo, esse que eu vou deixar nesse vídeo agora, no final do vídeo, você vai clicar aqui, vai adicionar o código e vai clicar em ativar. E a partir desse momento, você já vai ter a ativação do seu plano pra poder utilizar os três dias ou sete dias ou de acordo com o que for divulgado na hora do código, né? Na hora que for distribuído esse código. Então é bem simples o processo aqui pelo celular, não tem esquema. E agora o editor vai dar um zoom aqui, né, cara? Eu já coloquei aqui o código que você vai resgatar aqui. Vai clicar em ativar, né? Vai colocar aqui no Activate Subscription, vai clicar em ativar. E aí você vai ganhar sete dias de acesso ao Boosteroide. A primeira pessoa que fizer isso vai receber, né? Não tem como eu distribuir código infinito pra todo mundo. Então toda semana vai ser um vídeo com um código disponível pra alguém que resgatar. Então quem resgatar, comenta aí, deixa nos comentários. Resgatei, ativei o código. Então esse aqui vale pra sete dias de acesso ao Boosteroide. E como eu falei, vai ser um código por semana até o final do mês de junho. Então se você não resgatou, não conseguiu, fica preparado, né? O próximo vídeo que tiver o código, você já deixa aberta a tela aqui, já copia o código e cola. No caso, eu não tô deixando na descrição o código, né? Justamente pro pessoal conseguir ver o vídeo e copiar aqui utilizando o próprio vídeo. Dá uma pausa no vídeo aí e coloca o código manualmente. A primeira pessoa que fizer isso vai resgatar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, continua acompanhando o canal que tem muito conteúdo interessante e vários códigos pra chegar aí. Tamo junto, valeu e até a próxima.